É sonho de toda tinta divulgar sua arte Mas se não tiver apoio é comum assim que se mate Tira em torno de si sem saber pra onde ir Se sentindo um descarte Meus amigos já tô farto de ver a televisão Fico olhando por fora sem achar colocação Queria tá dentro dela, falar com toda a patela E onde vem a inspiração Bom dia! Bom dia, seu Neze! Eu vim aqui nesse grupo tão tristonho mesmo assim Ninguém deixou um recado ou que povo tão ruim Precurei de cima abaixo, mas te juro que não acho Da linha do tempo fim Eu agora vou dormir que o joio tá contado Ouça a mulher me dizer Se não tem o que fazer Seu babaca desgraçado Só fica no zap zap e tu vai morrer viciado Agora canta sozinha, rolinha, fogo pagou Foi embora o jambu perto, esperança acabou Porque sumiu o riá, sol quente queimou o pasto Tudo na terra secou Não vem se ele chegar Chegou, tu tá no zap zap, né velho? Que zap zap mulher? Eu sou viciada no facebook, não é no zap zap não Pior ainda, você tá no facebook? Nada! Nada! Que coisa feia!